Marina, você tem que ver a quantidade enorme de presentes que você ganhou. Tem uma sala lá embaixo que tá cheia. Ah, mas depois a gente vai conferir, calmamente, um por um. Ah, e tem gente aí que eu nunca vi. Acho ótimo que venha todo mundo. Menos o idiota do Greg. Hello! Meu presente. Pra você usar hoje. O que que é? Olha, vê se você gosta. E aí? E aí o que? Como e aí o que, Marina? Você olhou bem pra esse vestido? Você me pediu esse vestido o mês inteiro? Você ficou namorando na vitrine? Você não lembra disso? Lembro, mas hoje não dá. Mas não dá por quê? Porque eu vou usar esse aqui que meu pai me deu. É, é. O aniversário é seu, você usa o que você quiser, né? Eu uso o seu outro dia, tá? Hoje eu uso do meu pai. Te vê? Engraçado, você odeia essa cor, né? Esse modelo assim, cheio de babadinho. Não, mas foi o meu pai que me deu. É isso que importa. Agora, dá licença que eu preciso me vestir. A festa é minha e eu tô perdendo tempo aqui em cima. Tudo bem. Deixa eu ver. Não querer me tratar bem? Me agradar porque é minha aniversária? Comigo não. Amigo não. Maria. Os jovens no seu tempo, Leandro, eram bem menos barulhenses do que hoje em dia, não é, filhão? Bom, os tempos mudam, mudam as músicas, o ritmo, né? É, mas já me disseram que tá voltando tudo outra vez. Ei, você se lembra de uma bateria que eu te dei de presente? Eu lembro. Ó. Foi no meu aniversário, pai. Você queria tanto, Fidel. Agora a tua mãe demorou pra me perdoar, hein? Ela disse, ai meu Deus, acabou a minha paz. E você, olha... Patucando aquilo tudo. Não, Sônia, não. A gente não pode obrigar meninos ao vestido. Eu tenho certeza que ela odeia aquele vestido, odeia o modelo, o tecido, tudo. O vestido que eu dei pra ela, tava namorando na vitrine, aquilo a um mês. Amou, adorou. Ah, tenho certeza que tá fazendo isso pra me agredir. Bom, o segundo pedaço vai pro meu pai. Tá todo torto já, não adianta ajudar. Era uma besta, né? Acabar perdendo a pensão da Carmen, que eu tava cavando pra ele. Bom, e o terceiro pedaço... Bom, eu gostaria de dizer antes disso aos amigos que hoje... Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Ou melhor, hoje é o dia mais importante de toda a minha vida. Venha comer o bolo. Pois. Eu gostaria de dizer também que a minha filha... A minha filha Marina... A minha filha é o tesouro da minha vida. A minha vida não tem estado fácil. Eu tenho sofrido demais. Pai, chega. Pera, deixa o pai falar. E a pessoa que tem me ajudado... A pessoa que tem me... Me apoiado diante de todo esse sofrimento... De toda essa dor... Tem sido a minha filha. A minha filha Marina. E apesar de todo o sofrimento da minha separação... Eu tô muito feliz daqui... Estar aqui ao lado daquela que será sempre... A mulher da minha vida. A minha querida Carmen. E pra encerrar... Eu gostaria de dizer também que eu tenho muita esperança... Aliás, eu tenho... Absoluta certeza que um dia a verdade vai prevalecer. Aí então todos nós... Todos nós seremos felizes novamente, juntos. Felizes... E aí... E aí? E aí? Com a recebe? E aí? Com a recebe? O que é isso? Como é que estão os bebês? Pois é, Alex, é por isso mesmo que eu vim aqui. O menino está bem. Já está lá em casa, esperando por você. Que bom. Pois é, ganhou peso, já estava em condições de sair do hospital, então eu fui lá buscar. Aí eu peguei uma moça, enfermeira aposentada, para ajudá-la em casa, pelo menos um mês, né? Até a gente resolver alguns problemas. Mas sabe que ela não custou caro? E a minha irmã também disse que vai arcar com essa despesa também. Que mais? Comprou um bercinho para ele que não custou caro. Nada caro, nada caro. É que criança, né? Cresce, vai perdendo tudo o que tem. Estou esperando você chegar para dar um jeito no quarto da Nanda, porque é lá que ele vai ficar. Eu até pensei, vamos mandar pintar, não é, o quarto? Eu posso pintar. Eu posso fazer isso, muito bem. Ah, ótimo, ótimo. Muito bem, melhor ainda. Ah, com o menino está tudo bem, uma gracinha, parece quieto, sabe? Não é chorão. E a menina? Ah, a menina, a menina, já estávamos, já estávamos prevenidos. Nós, enfim, já era praticamente certo que isso ia acontecer. Alex, nós temos que nos conformar. Ela... Nós perdemos a menina. Infelizmente, nós perdemos a menina. Fizeram de tudo para salvá-la, mas não foi possível. Era um caso muito sério, muito complicado mesmo, pode-se dizer, sabe? Então, eu estou preferindo falar, para você não criar expectativas. Alex, olha, olha só o tamanhinho dela. Era assim, ó, uma coisiquinha de gente. E quando eu vi, eu logo deduzi. Hum, não vai viver muito tempo. Tem uma irmã de caridade que... Ela me falou... Deus sabe o que faz. Eu não reconheci. O que eu penso? Eu acho que foi melhor. Uma criança que já nasceu cheia de problemas, ia crescer e os problemas iam se agravar, ia sofrer, ia nos fazer sofrer. Para quê, Alex? Para quê? Ai, mas que quarto mais lindo, Helena. Você tinha tudo isso guardado, minha amiga? Eu nunca me desfiz de nada que era da minha filha. E não tem nada de morbidez nisso, não. Nada de sentar aqui o dia todo para chorar, não. Minha filha era alegre, ela feliz. Ela não ia gostar de me ver triste, chorando. Eu guardei porque... É tudo tão bonito. Foi tudo feito com tanto amor que, sei lá, sempre achei que merecia ser guardado. Pois fez muito bem. Já te contei que tentei engravidar de novo algumas vezes e não consegui. Não contei? Uhum. Coisas da natureza. Fazer o quê? Com o Diogo, então, quantas vezes falamos nisso? Fizemos planos, escolhemos nomes, sonhamos, enfim, como qualquer casal que se ama. E que quer dar um sentido mais amplo à sua relação. Então, muitas vezes, nós entrávamos aí nesse quarto e ficávamos pensando. Engraçado, me lembro dele me dizendo, vamos ter que mudar tudo se tivermos um filho homem, porque ele não vai gostar desse quarto, tudo rosa, muito feminino. Mas ele chegou a conhecer sua filha? Sim. Nós nos conhecemos na faculdade, namoramos durante dois anos. Aquele amor de ficar junto da manhã até a noite. Sabe, amor de filme, amor de cinema, um amor inesquecível. Exatamente. Belo dia, ele muito idealista. Decidiu que tinha que viajar, passar um tempo fora do Brasil. Aí, eu conheci outra pessoa, me casei, tive a minha filha. Não me casei apaixonada, não. Mas fui feliz. Era um bom homem. Mas, na verdade, era mais amizade do que amor. Sabe isso? Eram os amigos. Amigos que dormiam juntos. Amigos que fizeram uma filha. Eu sei. Não sei como é que é. É incrível como você se chateou com isso, né, Olivia? Com a delicadeza do seu marido. Pois se fosse meu marido, eu ia cobrir ele de beijos. É, mas acontece que eu não gosto de ser tratada assim. Eu posso aguentar suportar qualquer notícia, qualquer problema. Eu não sou uma boneca. Olivia, agora chega, meu amor. Muda de assunto. Pois eu adoraria ser poupada de um montão de coisas desagradáveis da vida. Por exemplo, adoraria que não me contassem que o bira continua bebendo feito um gambá. Adoraria que não me contassem que a minha filha continua malcriada. E que, aliás, desde aquela festa de ver aqui em casa, não fala comigo. Mas qual que é, mãe? Qual é? É só me ver que conhece a me torrar? Que isso, menina? Pois eu também preferia que tivessem me poupado de ter a mãe que eu tenho. Pronto. Está desfeita? Está precisando levar um tapão nessa sua boca atrevida. Se pergunta dá. Se pergunta dá. Se mãe e filha têm que discutir nesses termos, então vão discutir longe daqui, quando estiverem sozinhas. Pela madrugada, vocês duas ainda estão assim nessa onda por causa daquela festa que aconteceu há quase um mês. Parece incrível. Garanto como já esqueceram as coisas boas que aconteceram naquela noite. Agora, as coisas ruins vão se lembrar para sempre. Vocês sabem por que ela está assim? Não, não pensem em vocês que é porque eu não usei o vestido que ela me deu ou por causa da bebedeira do meu pai. É porque o Greg não entra mais aqui quando eu estou. É isso. Você é dona da casa, por acaso? Ele foge de mim. Um momento, mocinha. A sua mãe lhe fez uma pergunta. Eu gostaria que você respondesse a pergunta de sua mãe. Desde quando você é dona desta casa? Muito bem. Se você não responde, eu respondo por você. Eu sou o dono desta casa. E o Greg vai vir aqui quantas vezes eu quiser que ele venha estando você em casa ou não estando. Se há uma coisa que eu não admito, é falta de respeito. Que respeito eles têm? Na noite da festa, eu peguei os dois se beijando e se agarrando lá fora no orquidário. Olha lá a boca, Marina. E se não estavam fazendo outras coisas mais íntimas? Eu vou te arrepentar agora, gente. Para, senta. Senta, chega. Para, para sentar. Não sei o lugar. Senta. As duas sentadas. E não se levantem, enquanto eu não mandar. Põe ele lá, papai, olha. Ai, que susto, Gisele. Ele tem que gritar assim, meu Deus. Ele tá com uma moça muito bonita. Uma moça? Aonde, Gisele? Eu não tô vindo. Ai. Não, não, peraí, Gisele, não. Pai. Ué, filha, que surpresa boa. De onde você saiu? Tô indo pra escola com a mamãe. Onde ela tá? Parou ali em diante. Mas eu fugi. Quem é? Não sei se é jeito de perguntar. Mas eu te apresento. Esta aí é a Márcia, irmã do Jorge, que eu te falei dele, lembra? Esta daqui é a Gisele, minha filha. Como vai, Gisele? Bem. O que que foi? Bonita ela. Olha a criança sincera, não mente. Me dá um abraço. Vai pra escola. Um beijo. E eu não ganho um? Obrigada pelo elogio, viu? Com licença. Vou levar pra casa. Oi, Ana. A menina fugiu, não é? É. É. Agora dá licença, Miro, que a gente já tá atrasado. Olha pra mim. O que que foi? Você não pergunta o que que foi, Miro? Eu pergunto, é. O que que foi? Segunda vez, né, Miro? Com a mesma mulher. Você é boba, né? Irmã do Jorge, tá esperando por ele. É. Enquanto ele não vem, né? Eu já disse que não gosto de mulher, que desconfia de tudo. E eu não gosto de homem que dá mole pra qualquer mulher. Agora dá licença, que a gente já tá atrasado. Você quase derrubou o papai. Fica quieta, Gisele. E o que que você também tinha que ir lá falar com aquela mulher, dar um beijo, abraçar ela? Ah, mãe, o que que tem? Eu achei ela muito bonita. Desculpa, Débora. Tá tudo bem? Sem problema. Uma graça, sua filha. É. Dá um trabalhão, mas é um encanto. Você conheceu o namorado da Nanda lá em Amsterdã? Ah, conheci. O Léo. Leonardo era o nome dele, mas todo mundo só chamava ele de Léo. Quem era esse sujeito? Ah, um estudante brasileiro, como tantos que tem lá. Brasileiro? A Nanda falou que a Nanda falou que ele era da Inglaterra. Ah, não. Não, a senhora deve ter entendido errado. Os pais dele moram na Inglaterra, eles têm negócios lá em Londres, e ele também ia muito pra lá, a Nanda me contou. Mas ele e a família, eles são brasileiros. Ricos? Ah, parece que sim. Parece que a gente é de dinheiro. Se mandou. Pois é. E eu também fiquei horrorizada. Ele se comportou muito mal. É, ele cuidou do lado dele, né? A Nanda que foi uma tonta e se deixou enganar. Ela foi ingênua. Ela se apaixonou, ela acreditou nele. Garotas assim, que se apaixonam de uma maneira cega, que engravidam sem ter condições, e depois voltam pra casa dos pais, garotas assim não são tontas. Eu tenho um outro nome pra isso. Eu acho que são... São despreparadas. São sem defesa. São... São imaturas. Ela nunca quis me ouvir. Será que eu posso conhecer o menino? Ah, claro, claro. Por favor. Por favor. E aí... Que menino bonito. Como é que ele chama? Francisco. Francisco. Sua mãe saiu? Saiu, mas não falou pra onde ia. Hoje eu fui ver uma creche pro Francisco. Pai, você não acha que é muito cedo? Ele não tem nem dois meses de vida e ainda tá tomando mamadeira? Meu filho não é pra agora, e sim pra época que ele precisa ir. Você acha bom mesmo? Francisco tem que ser criado com independência. Ele tem que crescer sem precisar da ajuda de ninguém. Pode deixar comigo, meu filho, que eu estou lendo tudo sobre bebês. Você tá lendo sobre bebês agora, pai? Não precisa ficar o tempo todo no quarto dela, não, Lídia. Você liga a babá eletrônica? E se você ouvir algum ruído, aí sim, você vai até lá e vê. Tá tudo certo. Quanto a isso, acabei de falar com o pediatra aqui do hospital, e ele disse que é assim mesmo. A alimentação tá correta, é isso mesmo. Me diz uma coisa, Selena. E se essa avó maluca, sei lá, de repente aparecer e quiser a neta de volta? O doutor Ferreira disse que ela nunca nem mesmo vai saber o nome da pessoa que adotou a menina. A não ser que eu, o doutor Ferreira, você, as irmãs, contem pra ela. Ah, bom, ainda bem. Sei lá. De repente eu me assustei com essa possibilidade. Boa noite. Boa noite. Tá querendo falar comigo? É, eu tô procurando a irmã Maria, ela me ligou. A irmã Maria ligou pra senhora? Ligou. Pediu que eu viesse aqui. Um minutinho, por favor. Fala, Lídia, o que que você quer? Oi? É, tudo bem? O que que é? Dá licença, doutora, mas tem que ensinar essa alta que a paciente já foi embora e a senhora esqueceu. A irmã Maria ficou uma fera. Ah, eu esqueci, desculpa. Eu assino agora. Lívia, um minutinho só que eu já falo com você. É uma loucura isso aqui. É todo dia a mesma coisa. Não quer, não quer, não quer, não quer sentar? Obrigada. Mais uma aqui. Fazer o favor de um milagre. Não, sem antes ganhar um beijo seu. Eu tô pedindo, Renata, por favor. Um beijo, um beijo. Não! Já sei, você não quer parecer desleal com a Lívia porque ela é sua amiga e está grávida. Não é uma questão de não querer parecer desleal. Eu não sou desleal com amiga nenhuma, grávida ou não grávida. Eu tenho uma solução. Se for um beijo forçado, amarra. E eu tô pedindo, Renata, por favor. Não, sem antes ganhar um beijo. Eu vou te dar. Tchau. É fora daqui. Dizem que um beijo forçado tem prazer dobrado? Pois pra mim é justamente o contrário. Um beijo assim me dá nojo. Isabel, esse beijo maravilhoso estava prometido entre a gente. Desde que a gente se conheceu. Sai, Renato. Fora. Sai. Isabel... Se eu começo a gritar, você imagina quantas pessoas vêm aqui atrás de você. Sai. Como você vai ter coragem de fazer isso? Não só isso. Como eu ligo pra sua mulher. Eu ligo pra ela e eu conto o que você fez. Não. Você sabe muito bem que uma notícia dessa pode prejudicar a gravidez. Você não ia fazer isso. Fora, Renato. Fora. Fora! O que é isso? Isso é pra valer? Se você não sair da minha casa agora, eu jogo essa câmera lá embaixo. Ela vai ficar em mil pedaços, Renato. Calma, calma. Calma. Eu vou contar até três. Isabel, essa máquina vale mais do que um beijo roubado. Vale mais do que qualquer beijo. Ei! Eu vou descer, peraí. Dois. Peraí, já vou. Você tava lá. Você tava lá, cantando de galo, se exibindo, dando seu solzinho de charme e de simpatia quando de repente apareceu a megera da mulher, né? E cortou todo o barato de vocês. O clima. Acabou com o casal. É isso, né? Não seja idiota. E aí pensa que eu não sei como é que vocês funcionam, Miro. Eu aposto que agora você vai começar a dar uma de marido infeliz com ela, carente, e que só fica com mulher por amor à filha. E não tem nada que seduza mais uma mulher do que ouvir as tristezas de um homem mal casado. Claro! Claro, claro! A gente é maternal por natureza. A primeira coisa que a gente quer é botar no colo e passar a mão na cabeça. E é assim que homens como você conquistam mulherzinhas avulsos como aquelazinha lá. Para com essa vulgaridade. Que avulso o quê? Você sabe muito bem que ela é irmã do Jorge. Casada, tem filhos, não tá por aí querendo consolar ninguém. Meu amor, não existe mulher mais disponível, mais avulsa do que a mal casada. Do que a que é infeliz com o marido, mas quer manter o casamento, o lar. E homens como você sentem, farejam onde estão essas mulheres. Vocês têm uma atração mútua. Claro, elas querem consolar, vocês querem ser consolados. É juntar fome com a vontade de comer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pra rua. Onde você vai, Miro? Pra qualquer lugar longe de você. Miro, se você sair daqui, aqui. Assim, agora, você não precisa voltar mais. É uma opção. Será que eu pego minhas coisas agora ou mando buscar amanhã? Ah não, peraí. Peraí, Miro. Vamos sentar. Vamos conversar. Não temos mais nada pra conversar. Sabe por quê? Porque a gente não faz outra coisa. É você me cobrando. É você me pedindo desculpas e aceitando suas desculpas. Chega. A gente não sai disso. Tem vida melhor lá fora. Claro, claro que tem vida melhor lá fora, né? Amante é sempre mais atraente que a mulher. O papo é mais interessante. A relação é mais quente. E o sexo tudo é novidade, né? Olha... Se te interessa saber, eu fui com outra mulher pra cama uma única vez, desde que nós casamos. Você já me traiu, Miro? Uma única vez. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Eu vou matar você. Para com isso. Eu vou matar você. Eu vou matar você. Para. É forte o suficiente pra falar o que você tá na minha cara. Mas não é forte pra ouvir a verdade, não é? Quem é? Quem foi? Eu quero saber quando foi. Eu não vou te dizer. Não te interessa. Faz muito tempo. Eu agora vou pra um hotel. E amanhã eu venho pra gente conversar. Você não vai a lugar nenhum. Se você sair daqui, eu me jogo pela janela. O Rio de Janeiro, como as pessoas dizem, uma aldeia, uma vila, onde todos se encontram. É verdade. Não conhece ainda meu marido? Não, não. É. Será que eu só podia dar um minutinho em particular? Alex, olha as nossas compras, por favor. Não se preocupe que ele olhe o seu carrinho também. Vem. Vem. Onde é que nós vamos? Não, nós vamos sair aqui do corredor. Estamos atrapalhando o trânsito. Vem. É, eu queria que a senhora se lembrasse de tudo que nós conversamos no seu consultório. No meu consultório, conversamos sobre muitas coisas. A senhora sabe do que eu estou falando, mas eu vou ser bem objetiva. Pro meu marido, a menina morreu. Foi isso que eu disse a ele. E disse a todas as pessoas que me perguntaram sobre ela. A senhora não está pensando em me pedir que eu... A senhora, deixa eu terminar, por favor. Foi a maneira que eu encontrei de me livrar dessa menina para sempre. Eu sei que a senhora deve estar me olhando assim com esse olhar escandalizado, mas... Foi a maneira que eu encontrei. O que que eu posso fazer? Eu tive as minhas razões para me comportar dessa maneira. Não pense a senhora que eu vou compactuar com uma mentira criminosa que contraria. Mas a senhora pode fazer o que a senhora quiser. Imagina, quem sou eu? Não posso lhe proibir. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Se ele souber, vou lhe repetir tudo que eu disse no consultório. Se ele souber, ele vai impedir. Ele vai levá-la para casa. E daí o que eu vou fazer? Não vai me restar alternativa. Eu vou para a rua e vou ter que jogar essa menina em qualquer porta que eu encontrar. Ou então, entregar para um orfanato. Eu acho que a senhora, sendo tão humana como parece ser... A senhora parece ser uma pessoa muito humana. Há de querer que essa garota seja adotada por alguém. Porque provavelmente ela vai ter um futuro muito melhor. Mas... A senhora faz o que a senhora quiser. Pode fazer. É só isso. Não dá para acreditar. Não, sim. Cara a cara comigo. Para o meu marido, eu falei que a menina morreu. Mas essa mulher é completamente louca. Tem que estar internada. Já quando ela entrou, eu me apavorei. Porque eu lembrei na mesma hora daquilo que você me falou. Lembra? Lá em casa. Sei. O quê? E se ela se arrepender e pedir a criança de volta? Eu pensei... Se a irmã má pediu para ela vir ao hospital... Vai ver, já contou que a menina está comigo. Meu Deus do céu. Que rolo, Helena. Cremi. Cremi da cabeça aos pés. Eu cheguei a pensar... Não, eu cheguei a pensar. Eu pulo no pescoço dessa mulher se ela me disser que está arrependida e que é a menina de volta. Não, eu pulo no pescoço dela. Graças a Deus isso não aconteceu. Mas ela tem que ter muita coragem para afirmar que uma pessoa morreu sabendo que ela está viva. E o que esse avô deve estar sofrendo? Foi o que eu pensei. Na mesma hora. Talvez fosse o caso, Helena, de você procurar por ele e dizer, ó... A sua netinha está viva, eu adotei. Vou tratar muito bem dela, com muito amor, com todo o meu carinho. E o senhor pode visitar a menina quando quiser. O que foi, Helena? E se ele quiser a Clara de volta? Mas isso é possível? Por enquanto, sim. Seria até fácil para ele, porque até agora só tenho a guarda provisória. Agora, quando o juiz me conceder a guarda definitiva, aí sim, aí é para sempre. Tá bom, mas demora conseguir essa guarda definitiva? Então, o advogado me falou que não existe um prazo definido. Então a gente tem que torcer para ele não descobrir que a menina está viva? Meu Deus, não acha isso cruel? Mas eu não posso permitir que essa menina vá para uma casa em que ela foi rejeitada pela avó. Uma avó que certamente vai tratá-la como doente, como retardada. Porque foi assim mesmo que ela se referiu à neta. Você acha que eu devo permitir que a Clara vá viver com ela? Não, não. Claro que não, Helena. Então, para o bem dessa menina, é melhor que todos pensem que aquela Clara morreu. E que essa que está comigo é uma outra. De pais desconhecidos que foi abandonada no hospital e que eu peguei para criar.